Eu já vou falar com esta grande figura que está aqui do meu lado, mas antes eu preciso passar essa informação porque um levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre aponta que o cenário para o final do ano teve uma leve melhora, com 40% dos empresários disseram que estão otimistas para o período. Isso se reflete, obviamente, a atenção na contratação de trabalhadores temporários. Este é o nosso assunto, agora sim, com o vice-presidente de Micro e Pequenas Empresas da CDL de Porto Alegre, Carlos Frederico Schmeideck. Seja bem-vindo, Carlos. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Com essa boa notícia. Lembra que da última vez que a gente conversou, disse, olha, volte aqui. O clima estava pesado, né? Estava pesado. Falei, volta aqui, Carlos, com boas notícias. Agora parou de piorar, já estamos numa fase assim, estabilizou, vamos agora pensar num futuro mais brilhante. Que coisa boa. A pesquisa da CDL aponta, por exemplo, que apesar de 45% das pessoas terem se considerado pouco otimistas, outros 40% se disseram otimistas e apenas 7 pessimistas. Isso, então, já configura uma boa notícia, um bom cenário que pode se refletir mesmo em contratações? As contratações vão acontecer, mas de forma bem moderada ainda. Esse não é o Natal da recuperação ainda. É o Natal que parou de piorar, é o Natal que a gente vai começar a ver uma certa melhora. Não vamos ainda ter o brilho dos Natais antigos, mas já temos uma ideia de que vai ser bem mais palatável. Vai ser um Natal mais confortável, digamos assim. Está todo mundo ajustado, as coisas já... Eu tenho alguns números aqui só para ilustrar sobre contratações. A mesma pesquisa da CDL aponta que 16% confirmaram que pretendem contratar funcionários. Outros 11%, dois ou mais. Ou seja, o primeiro contrata mais de dois funcionários, dois ou mais. E as contratações já começaram? Qual é o melhor período para quem está nos assistindo? Já começar agora a enviar currículos, procurar os lojistas? É, exatamente. A época de começar a pensar no assunto agora é exatamente agora no começo de novembro. Você vai ter que selecionar, contratar, dar um treinamento, para começar dezembro com todo o gás e funcionando direitinho. Então, a época de procurar é agora. Sim. É a época que nós, lojistas, estamos contratando, estamos verificando quem é bom, quem funciona, onde tem lugar para botar, vão botar a gente. É agora. Essa é a hora boa. Bom, se você quer alguma dica do Carlos para mandar o seu currículo, entrar em contato com lojistas, como até mesmo se apresentar, que tipo de expertise hoje são importantes dentro do mercado, você pode mandar para o 9588-2374, agora com o 9 a mais. Durante 15 dias valem os dois números. Então, seria 99588-2374. Estou pegando a mãe aqui. Esse é o WhatsApp, você manda perguntas para a gente. Agora, para entender esse mercado, Carlos. Por exemplo, o temporário, ele é contratado em uma empresa. O mercado, os lojistas, por exemplo, eles podem trocar e efetivar esse temporário, às vezes que traz resultados, por exemplo, na área de vendas, melhor do que outro? Pode. Se você, de repente, se depara com um funcionário que se mostra mais profissional, mais sério, mais comprometido com a empresa, ele pode ser candidato a substituir um outro que não tem esse mesmo empenho. Sim. Não tem a menor dúvida. Se o cara é bom, a gente gosta mais de ficar com o melhor do que ficar com o outro que não é o vota 10. Parece bastante óbvio, mas é que às vezes o temporário fica com aquela ideia de, eu sou temporário. Não, o temporário tem que ter fé. Primeiro, ele tem que entender o que ele está fazendo e como é que ele tem que se comportar. Ele tem que se comportar com seriedade. Ele tem que ir ali verificar quais são os valores da empresa, o que esperam dele e fazer o que se espera dele. Ele não vai lá exclusivamente para ganhar um salário, ele vai lá para prestar um serviço, é uma contrapartida e essa contrapartida tem que ser honesta de ambas as partes. Sim. Se ele fizer um bom trabalho, vai repercutir. É porque aí passa aquela ideia de tipo, eu sou temporário, eu vou ganhar mesmo, fico só aquele tempinho, sei que eu vou embora. Faz corpo mole e tal. E aí fecha as portas. Não é um bom negócio, não é um bom negócio. Nós temos um desemprego de 10 milhões de pessoas, para se destacar agora o cara vai ter que ser um pouquinho mais esperto. O outro já deu algumas dicas aí, já deste algumas dicas do que os empresários procuram, mas a gente pode numerar hoje o que seria mais interessante, especialmente na área dos lojistas, por exemplo, boa comunicação, o que se valoriza hoje? A seriedade no trabalho, quer dizer, o cara chega na hora, o cara sabe o que está fazendo, ele se empenha, ele se dá uma missão, ele cumpre a missão, isso é uma coisa absolutamente fundamental, mas apesar de ser tão óbvia, não acontece no dia a dia, no normal. Sim. A principal coisa é assim, ele tem que entender o que a empresa espera dele, entendeu? E entregar o que ele foi contratado para fazer. Sim. Pergunta, não tem dúvida, como é que eu tenho que me comportar, o que é que eu tenho? Pergunta, certamente vão lhe dizer, vão lhe informar como é que ele tem que se comportar. Se ele fizer isso, ele vai estar bem, muito bem, não tem a menor dúvida. Bom, a gente acabou de passar pelo Enem, né? E aí ficam sempre aquelas questões que evidenciam que a área da educação no Brasil ainda é muito frágil, pessoas que têm, às vezes, dificuldade de ler, escrever, ou até mesmo interpretar um texto, né? E até mesmo matemática, que sempre é difícil para todo mundo, né? E esse tipo de expertise é, hoje, fundamental? O nosso problema, porém, não é esse. Não é esse. Esse é um problema, evidentemente, que a pessoa, se chegar lá, não sabe redigir, não sabe fazer quanto, etc., e tal, é complicado. Mas o nosso problema maior é de seriedade, é de postura. Sim. A postura, hoje, ela é responsável por 80% das demissões. A má postura do funcionário é responsável pela maioria das demissões. É o cara que não sabe como se introduzir na empresa e como o que tem que fazer dentro da empresa. Sim. Pode dar alguns exemplos, só para a gente ilustrar. Não, o cara que está ali, por exemplo, e não atende bem, não tem um sorriso. Por exemplo, no meu caso, que é comércio, né? Mas ele não atende bem, não chega no horário, se veste mal, grudado no WhatsApp, no telefone. Sabe, esse cara não vai funcionar. Sim. Ele precisa ter uma seriedade, uma expertise que, e às vezes acontece que ninguém explicou corretamente para ele como ele deve se comportar em uma empresa. Agora, você está achando uma coisa que tem que... Às vezes, a gente tem que sentar e fazer o beabá e dizer, principalmente, o pessoal novo, assim, estagiário ou o pessoal que é temporário, a gente tem que sentar e começar do básico. Você tem que se comportar assim, você tem que chegar no horário, você tem que se vestir bem, você tem que tratar bem o cliente, você tem que fazer, etc. Depois, você vai mostrar a parte técnica, onde fica um produto, o que se faz com ele, como é que tudo é monstro, etc. Enfim, o que você vai fazer dentro da loja, ou dentro do estoque, ou enfim, de onde ele for contratado. Mas a primeira, a introdução, é a introdução de como se comportar corretamente dentro da empresa. Vou pensar um detalhe que parece tanto contraditório, tanto se fala hoje nas expertise na área da tecnologia da informação, da comunicação. E, claro, é muito bom ter alguém que está ligado e plugado no mundo, afinal de contas, a informação chega mais rápido. Agora, tem um momento para isso. Exato. E a gente acompanha aqui mesmo. Olha, eu já vi gente sendo chamada a atenção e eu fui um deles, não vou dizer um colega, mas eu fui um deles. Por exemplo, aqui na Mix, na Rádio Mix FM 107.1, no cafezinho ao meio-dia, às vezes o cara estava olhando o celular e o programa estava no ar. O programa rolando. E a conversa rolando e daqui a pouco, vem cá, Tchê, a gente precisa da tua voz. O celular é um perigo, é um perigo para todo mundo, no carro, no trabalho, ou até era uma reunião. Muitas vezes até colegas nossos estão em uma reunião e rolando um papo legal, a gente sabe que ele está ouvindo. Mas é meio desrespeitoso, o cara está ali no outro mundo. Divide a atenção. No outro mundo e tal, etc. E isso, tu imagina tu chegar numa empresa, numa loja e está alguém, ao invés de te esperar e oi, como é que vai, tudo bem, o que eu posso te ajudar, etc. E o cara está no celular. Pega mal, né? Nossa. É uma recepção negativa. Onde é que estão os casacos? O cara está ali, nem olha na cara. Nem te olha. Não, aí isso não vai bem. E não é impossível de acontecer. Isso não vai. Vamos para a tela que tem pergunta dos telespectadores, no 99588-2374. A maioria das lojas pedem pessoas com experiência, mas para ganhar experiência precisa de oportunidades. Não seria melhor pegar um inexperiente e ensinar do jeito que ele quer que seja feito? O Lucas que está perguntando, lá de Sapucaia, não são todas. Tem as duas situações, Lucas. Às vezes nós precisamos de alguém que já sai jogando. Um jogador que já está pronto para sair batendo bola. Mas tem muitos casos que a gente pega alguém de inexperiente exatamente porque a gente pode tentar moldá-lo de uma forma mais eficiente para o nosso expertise, para o nosso negócio. Então, existem as duas situações. A única coisa que a gente gostaria, quer ver nesse inexperiente, é vontade de efetivamente fazer um bom trabalho. É vontade de ter compromisso. É o compromisso de desempenhar uma coisa profissionalmente. Bom, vamos para mais uma pergunta de um telespectador. É a Carolina de Viamão. Tem vagas para primeiro emprego nessas vagas temporárias, por exemplo? Tem, sempre tem. Para empacotador, para gente de estoque, sempre tem alguma vaga. Evidentemente que nesta época que nós vivemos agora, que é uma época de enxugamento de estruturas, as vagas são muito mais limitadas. Nós não estamos contratando com a mesma tranquilidade e facilidade que fazíamos em outros natais, porque os natais eram muito mais fartos do que serão e do que foram os últimos natais. Então, mas existe. Existe para gente inexperiente, sim, sem dúvida nenhuma. Bom, o levantamento indica também que a economia gaúcha está reagindo. A confiança do consumidor está retomando patamares positivos nesses números que vocês apresentam e no dia a dia mesmo, na sensação que vocês têm no mercado. E o lojista também está enxergando isso? Essa pesquisa, na verdade, é mais voltada para o lojista. Esses números são mais do lojista do que do consumidor. Tem uma pesquisa que fala exclusivamente do otimismo da área comercial, do otimismo da indústria e do otimismo do consumidor. O otimismo do consumidor está abaixo da linha do neutro. Ele está ainda pessimista pela situação toda que nós passamos. O comerçante já é um otimista por natureza. Ele se obriga a ser mais natural porque ele está sempre trabalhando com a vontade de fazer a coisa funcionar, de dar certo, etc. Por isso que esses índices são índices mais expressivos no sentido de, é bom, a gente está apostando e está legal. Mas ainda não estamos no neutro, ainda não estamos no positivo. O que nós percebemos, sim, é que parou de piorar o negativismo. Negativismo, não estamos mais em queda. Quer dizer, o consumidor, de modo geral, ele parou de se preocupar tanto, ah, vai piorar o crime, está agora em compasso de espera. E lentamente retomando o otimismo. Isso vai demorar um tempo, mas já dá sinais e melhora. Para fechar, a estratégia do lojista mesmo é aumentar o parcelamento? São algumas das estratégias para vender? Ah, tem várias alternativas. Todo mundo está fazendo hoje, está matando um gato por dia, está realmente se virando. Porque tem loja que está oferecendo mais vezes, tem loja que reduziu o preço de produto, tem loja que está dando desconto, tem loja que... Mas existe efetivamente, nós precisamos sobreviver. Esta é a regra, nós precisamos sobreviver, nós precisamos passar essa época ruim e nós vamos fazer o que for necessário para que o consumidor compre da gente e tenha um Natal melhor do que teve o ano passado. Bom, Carlos, eu quero te agradecer. Mande um abraço a todos na CDL de Porto Alegre. e que volte agora, talvez, para o final do ano ou início do ano que vem, com melhores notícias ainda do que a gente teve hoje. Tomara, eu gostaria de vir aqui muito otimista. Isso. Muito otimista e com notícias maravilhosas. Com contratação. Acho que nós vamos chegar lá um dia, não tenho a menor dúvida disso. Que bom. Não sei quanto tempo vai demorar isso. Que bom. Obrigado pelo teu otimismo, viu? Que a gente tenha um bom Natal, Carlos. Obrigado para vocês todos também. Obrigado. Obrigado.